Bate papo com Valdemir Cruz Como eu disse, Valdemir já está aqui ao meu lado, ele acompanha aqui os recadinhos dos nossos ouvintes, né Valdemir, bom dia Bom dia Adriana, bom dia ao Fafê, as meninas, bom dia a todo mundo, aos nossos ouvintes, um grande abraço Vamos falar hoje, é um hábito, né, que eu acho que, sei lá, 100%? Não, Maria, não, Maria? Eu não diria 100%, mas 99,9% Por que que temos o hábito de nos comparar aos outros, Valdemir? Pois é, a gente vai ficar repetindo às vezes as coisas aqui, mas é necessário, né Por quê? Porque não nos conhecemos, né, porque a hora que eu me conhecer plenamente, eu vou saber que eu sou diferente de todos os seres humanos do planeta Terra E eu estava, a menina me deu esse tema agora aqui para olhar, eu estava olhando e me lembrei de um livro, eu adoro livros, então eu fico às vezes me associando a livros Um livro do Ogmandino, chamado O Maior Milagre do Mundo E lá nesse livro, no capítulo 9 desse livro, ele escreve lá um memorando de Deus para você Ah, que lindo! É muito interessante o memorando Que legal! Porque é Deus falando para mim, falando para cada um de nós, né Eu te fiz assim, eu te dei isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo E ele vai enumerando tudo o que Deus nos deu de singularidade E ele conclui Nunca existe, não existe nenhum ser humano igual a você A palavra de Deus, lá dentro do livro Sim, sim, sim Porque você é meu filho único E aí o Mandino diz Nunca existirá um ser humano exatamente igual a mim Mesmo que seja gêmeo, univitelino Nem gêmeo Não vai ser E ele diz, e nunca existiu Ao longo de toda a história do planeta Terra Nunca existiram dois seres exatamente iguais Então, por que essa ideia que nós, de uma maneira geral, alimentamos E aí brincamos aqui, 99,9% De nos comparar ao outro Isso é muito cultural Nós aprendemos isso lá desde pequenininho O seu irmão fez isso melhor que você O seu primo tirou uma nota melhor O seu primo fez uma besteira Então, você vai aprendendo Vai incorporando Internalizando essa ideia E isso é péssimo Isso é horrível Eu não tinha lembrado disso Porque quando eu olho para o outro Que está muito acima de mim Eu posso sentir inveja Eu posso sentir raiva Porque ele está lá na frente Ele tem mais sorte Deus é melhor para ele Deus ajudou ele mais Se a pessoa está lá atrás Pode me incentivar Prepotência Orgulho Eu sou muito melhor Porque ele está lá atrás Porque ele não merece E dificilmente Nós Por favor Há exceções, obviamente Mas dificilmente Nós olhamos para alguém E disse Puxa, esse cara é bom Esse cara Eu vou estudar Eu vou trabalhar Eu vou tentar chegar perto dele Me lembro que uma vez Eu discutindo aqui com o Gerson Num debate na Rio Conversando sobre isso E ainda brinquei Eu falei, Gerson Eu tenho um defeito grande Porque eu tenho uma inveja Da Joana de Ângeles Porque É a psicóloga Que eu gostaria de ser Com todo o conhecimento Que ela tem Com todas as informações Que ela tem É a minha inspiração Inspiração Ah, mas é uma inveja branca Sei lá É uma inveja É uma inveja É uma inveja Inveja branca não existe Mas tudo bem É uma inveja É uma inveja Mas que seja para Que a gente crescer Para a gente evoluir Para a gente melhorar Para me impulsionar Sim Para nos impulsionar E o problema todo É que nós não nos conhecemos De novo A falta do autoconhecimento E não temos essa informação Até temos Mas não internalizamos Não sentimos Porque às vezes a gente sabe Uma coisa intelectualmente E sente outra E no consultório A gente escuta muito isso Na minha cabeça eu sei Na minha cabeça eu sei Que tem que ser assim Na hora de colocar em prática Na hora de sentir É diferente Então é preciso Que a gente coloque Esses conhecimentos No sentimento Eu costumo simbolizar Eu não A sociedade simboliza O conhecimento Mente, cérebro O sentimento, coração Sim E eu digo A viagem Cérebro, coração Tem uma distância abismal Porque eu sei Tudo E não sinto Nada Claro que eu estou aqui Hiperbolizando A situação Eu sei tudo E não sinto nada Mas Em função disso Vem essas Benditas Comparações Que Ou nos Coloca para baixo Ou nos estimula A ser Orgulhoso Vaidoso E hoje Ainda tem um agravante Hoje em dia Na atualidade Ainda tem um agravante Dessas Benditas redes sociais E é verdade Ainda pior ainda Quem é que olha Para a rede social E vê alguém Postando lá Eu estou Pobre Eu estou com fome Eu estou Não Normalmente Eu estou muito bem Eu estou em Paris Mesmo que não esteja Até lá Atrás de um quadro Atrás de um quadro Exatamente Tem uma paisagem atrás Eu estou em Paris E às vezes Eu estou em casa Com dificuldades Com problemas de dinheiro Não tem dinheiro Para comprar remédio Doente Aí eu vejo meu amigo Em Paris Caramba Mesmo que isso seja Falso Mas a ideia Inicial O sentimento Inicial É de raiva De insatisfação E Isso não nos faz bem Isso acaba nos trazendo problemas É Eu Quando você estava falando Eu sempre fico O cérebro fica Rodando A ampulheta Fica girando Tipo computador Por que a gente não consegue O ser humano tem essa péssima Tudo bem Eu até sei a resposta Mas enfim Ao invés de nutrir Os sentimentos Da positividade Aí tem sempre Acaba nutrindo E alimentando Esse sentimento Sentimentos que não são bons Ou seja Ou seja da inveja Ou do Ah, querer destruir Apagar a luz do outro Porque Ah, o outro está brilhando muito Vou lá apagar a luz do coleguinha Vou lá atrapalhar Ou prejudicar o coleguinha Porque ele está aparecendo Mais do que eu Eu fico Às vezes eu questiono isso Gente Por que a gente não Eu falo tanto aqui no ar também Vamos tentar Nutrir outros tipos de sentimento Mas o ser humano Tem essa Parece que Ima Para alimentar Justamente os sentimentos Que não acrescentam nada Que não acrescentam Agora isso é uma coisa Eu diria É do planeta É da evolução É natural Exatamente É da nossa evolução É natural Em função do planeta Que habitamos Exatamente Nós vivemos Exatamente Habitamos num planeta E para os espíritos Aí naturalmente Para quem acredita nisso Obviamente Mas nós habitamos Num planeta De expiação e provas Pois é Expiação aqui é com um X É pagamento É aquilo que eu tenho que saudar Eu tenho que pagar Porque eu sou um devedor Provas Ainda Porque não sei Porque ainda preciso provar Porque é igual a prova da escola Eu preciso provar Que eu tenho paciência Então eu tenho que me submeter A prova da paciência E normalmente Esses espíritos Que habitam esse planeta São espíritos Ainda em uma categoria Inferior Com enormes dificuldades Então é natural Que exista em mim Um lado sombra Talvez Eu não vou dizer maior Que o lado luz Mas que ainda Exista Exista Sombra Em mim E eu não quero Mostrar a minha sombra Eu fico com medo De olhar a minha sombra E eu preciso Conversar com a minha sombra Eu preciso dialogar Com ela Eu preciso dialogar Com a minha inveja Com o meu ciúme Reconhecer que ela existe Sim Ela está aqui Enxergar Olha Exatamente Você está aí Tudo bem Você está aí Mas fica aí Você não precisa alimentar Exatamente Vamos conversar Vamos dialogar O que você quer O que você quer sombra O que você quer ciúmes Por quê? E aos poucos Você vai Isso é Iluminando O lado sombra Mas isso é papo Para um outro planeta Para outra encarnação Sei lá Para muitas encarnações Não, mas eu acho que até dá O lance Mas você precisa começar É sim Isso que eu falei A gente já falou Ele já falou tantas vezes A gente tem que colocar em prática Gente Não é só ler livro E frequentar os lugares Vamos fazer na prática Tentar um pouquinho A cada dia que seja Eu acho que já vale E um pouquinho mais Gente Que o tempo acabou É porque tem uma hora da tarde mais Ah sim Tem uma hora da tarde mais Uma hora da tarde Como sempre Os assuntos Tem muitas conexões É muita conexão A Silvana Que vai ser com a gente Silvana Durante Vem lá de Nova Iguaçu A gente vai começar A conversar um pouco Como aumentar A nossa consciência Opa É esse tipo de situação Exatamente A Silvana até propõe Fazer alguns exercícios Para ampliar a minha consciência Eu ampliando a minha consciência Eu começo a ver mais Do que esse Limitados cinco sentidos Porque eu sou Nós somos limitados A esses cinco sentidos E precisamos ampliar isso Aos poucos A gente amplia E vamos aprender então A uma hora da tarde Estaremos aqui com ela Uma da tarde Todo mundo junto A gente já segue Segue direto aqui Continua com a programação Da Rádio Rio de Janeiro Que vocês só vão Só tem a acrescentar Como eu sempre falo Um passinho de cada vez Mas não parem Continuem caminhando Que seja um pouquinho De cada vez Obrigada mais uma vez Até semana que vem Até semana que vem Muito bom sempre Conversar com você Bom fim de semana Obrigado igualmente Tchau 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 Tchau